Bom galera, se você está nesse vídeo é porque viu o primeiro vídeo sem spoiler e quer saber mais da história aí do Thor Ragnarok, o filme que lançou hoje nos cinemas e aqui vocês sabem, aqui vai ter spoiler, eu vou tentar contar algumas coisas aí que eu... Mano, na moral, eu me segurei demais no último vídeo pra não falar com spoiler porque realmente é muito difícil, logo nas primeiras cenas já tem muito a que se falar, tá ligado? Então, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o seu like que é muito importante pra me ajudar se você é novo também, já aproveita pra se inscrever e lembrando que este vídeo é patrocinado pelo cinema aqui da minha região o Vale Sul Shopping, então se você puder, dá uma força, acessa aí o link na descrição, curte a fanpage dos caras lá e é isso aí Manos, vamos começar por onde? Futs, cara, sério, o filme é muito cheio de spoiler Mano, a primeira cena que aparece é ele já... já indo no... não sei se pode chamar de submundo mas eu acho que é um submundo aquilo lá pra poder derrotar um monstro porque como eu contei pra vocês no vídeo sem spoiler, ele acabou... ele acabou sonhando com a destruição de Asgard e ele acabou indo pra esse submundo pra matar esse monstro que seria o monstro que destruiria Asgard até aí sem problema, ele foi lá, destruiu e tudo mais e como vocês sabem, no final do segundo filme, o pai dele acaba sumindo e o Loki acaba tomando o corpo do pai dele e tudo mais só que ele já sabia que era o Loki e tudo mais, então ele obriga o Loki a mostrar onde que tá o pai dele o Loki acabou deixando o pai dele na terra, só que quando eles chegam na terra o pai dele não tá no lugar que ele tinha deixado, que era num asilo, mano e aí entra a parte do Doutor Estranho o Doutor Estranho aparece no filme, tipo, sei lá, uns dois minutos, por aí, eu acho que um minuto, dois minutos no máximo ele aparece no filme pra ajudar o Thor a achar o pai dele então ele mostra onde tá o pai dele e a cena é muito bonita, mano ele vai até o pai dele, o Loki e o Thor chegam lá no pai dele o pai dele já tá quase morrendo e é onde ele conta, tipo assim, o maior... a maior coisa tipo assim, mano, na hora que eu... na hora que falou, minha cabeça bugou eu fiquei tipo... caraca, velho, como assim? e é onde ele conta que essa deusa da morte nada mais é do que a irmã do Thor então, mano, tipo, na hora que ele falou, o bagulho bugou minha mente, velho então a deusa da morte nada mais é do que a irmã mais velha do Thor então ela é a primogênita, né, que fala, se eu não me engano, da família lá do trono e por que que ela acaba sendo a deusa da morte e foi banida de Asgard conforme a história vai rolando, eles vão contando tudo porque o pai, o Odin, né, no caso, o pai do Thor e a Ela, eles eram muito unidos e acabavam com todos os mundos eles destruíam, matavam todo mundo pra tomar o mundo e tudo mais e acabou que em um tempo, depois de um tempo fazendo isso o Odin acabou falando, mano, eu não quero mais fazer isso só que a sede de matança e de querer matar todo mundo de querer tomar todos os reinos da Ela é muito grande então o que que ela acaba fazendo? Ela acaba banindo ela de Asgard e ele é meio que a chave pra ela não voltar pra Asgard então enquanto ele estava vivo, ela não conseguia voltar pra Asgard sim, você entendeu bem, enquanto ele estava vivo porque logo nessa primeira cena que eles se encontram, ele já morre e é onde ela retorna e logo que ela retorna, já acontece aquela famosa cena cônica e porra, mano, sensacional que é ela quebrando o machado de Thor logo na primeira cena, ela já quebra o machado de Thor e aí quando eles vão tentar voltar pra Asgard é... pelo... pela aquela... pela aquela... eu não sei se chama fenda, mas enfim pelo aquele portal que tem acaba voltando ele, o Loki e ela e ela acaba... é... batendo nos dois e mandando os dois pra um outro mundo que é o mundo onde ocorre a... 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 basicamente o meio do filme ali que é onde ele acha a... a... uma outra menina que é uma... que é uma valquíria a... do mundo de Asgard sobrevivente e por que sobrevivente? no meio dessa treta toda quando o... Odin foi banir a... a... essa... essa ela ele mandou todos os cavaleiros todas as valquírias que são guerreiras mulheres muito fortes lá de... de Asgard pra matar ela só que acabou todas morrendo e só ela sobreviveu e a... e ela acabou fugindo da... de Asgard e o Thor descobre isso e tudo mais e é mais ou menos por aí que ele vai pra poder voltar pra... pra Asgard deter os planos da Ela uma coisa... só uma coisa que eu acho meio... meio... é lógico que é filme de... de herói e tudo mais a gente já manja mais ou menos o que vai acontecer só que eu acho que o jeito que eles... colocam sempre é... o personagem tá meio... tá meio indo mal tá... tá sofrendo e tal daí do nada ele... ele acha um poder e ele fica muito forte e consegue bater em tudo consegue fazer a... consegue fazer tudo que... que... né consegue... sair de onde ele tava ajudar os amigos matar todo mundo e tal e acaba todo mundo feliz para sempre mas é meio... sei lá isso às vezes me incomoda um pouco o jeito que é tratado isso nos filmes mano eu acho que eles... isso daí é uma das... é uma das coisas que eu acho que eles poderiam melhorar é... nos filmes de... de ação mano tipo... o cara tá sempre se lascando e do nada ele... bum... tô com o poderzão matei todo mundo acabou o filme e já era bom galera... espero que vocês tenham gostado manos... deixem o like de vocês aí que ajuda demais o canal se você é novo também se você... acabou de... de assistir esse primeiro vídeo seja bem vindo aí já se inscreve no canal tamo junto não esquece de deixar também pra seguir as redes sociais do canal aí embaixo na descrição segue lá também o Vale Sul Shopping que proporcionou aí a gente ir na pré-estreia pra poder gravar esse vídeo pra vocês e é isso aí galera é nóis tamo junto a gente ir na pré-estreia